Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 5 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, terça-feira, 5 de abril de 2022. Silvestre entrega flores para Francioui, mas a empregada pensa ter sido enviado por Ribeiro. Cristóvão fica chocado e conversa com Fátima, a respeito das acusações equivocadas de Gustavo. Fátima entrega as chaves de sua casa para o advogado, e convida ele para morarem juntos. Emocionados, os dois se beijam. Cecília e Fabiana investigam quem anda colando os cartazes nas costas das colegas, e encontram o material debaixo da cama de Valentina. A garota nega que as coisas sejam dela. Aide descobre que a sopa que Flávio preparou, estava cheia de laxante. Flávio justifica que o porteiro deve estar inventando a história, para tentar ganhar uma indenização. Gustavo conversa com Cecília, e diz que teve uma grande decepção a respeito de Cristóvão. Silvana conta tudo para Leonardo e conta, que o namorado abriu seus olhos, e que Cristóvão deve ter pedido, a conta por ser culpado. O namorado de Cassandra chega na cidade, e os dois se beijam na sala da casa. Stefânia chega e fica surpresa. Francioui diz para Silvestre, que só irá embora depois de encontrar alguém, para ficar em seu lugar. Silvana está na sala da casa.